Vou dispensar também, nesse caso, a formalidade da apresentação. Sérgio Galdensi, um colega muito conhecido, né? Faz a escola Politécnica, foi... Graduou-se em 64, né? Eu deveria ter saído em 64, né? Saí em 67. 67. Mas estava presente na universidade no momento que... No período que nós estamos analisando agora, que é o período de 64 a 68, e nós encaminhamos para todos os depoentes as três questões que eu acho que você já tem conhecimento, né? Então, fique à vontade. Se puder nos responder alguma coisa nesse sentido, ótimo. Se não, você faça como achava conveniente. No final, a gente vai abrir de novo para a comissão, né? Fazer perguntas. Deixando claro que fica restrito só à comissão, né? Minha primeira ideia aqui é como foi atingido pelo regime militar de 64. Bem, eu fui recolhido ao 19 BC. Não só eu, nós ficamos lá em um alojamento, um lado de um alojamento, porque não tinha xadrez para tanta gente. Então, separaram lá uma parte para ser o nosso alojamento. No início, éramos muitos. Uns 40 ou por ali. Depois, pouco a pouco, iam saindo alguns. E a gente ficando. Então, o receio era ficar pouca gente no final. Mas, eu não posso me queixar, por exemplo, do que houve no 19 BC. O major, acho que era Irineu o nome dele, que comandava o quartel, ele não era um torturador. Pelo menos que se sabe, ele não era um torturador. E nós pedimos em comissão a ele, pediu banho de sol. Que nós estávamos ali na... Não era uma cela, mas era um alojamento fechado. O que mais nunca foi? E ele... Ele examinou e disse, vocês têm razão. O regulamento determina o banho de sol. Então, a partir de hoje, vocês vão ter uma hora de banho de sol ali na quadra. Todo dia? Todo dia. Agora, a quadra era cercada por soldados armados. Nós ficávamos dentro da quadra andando ali e durante uma hora depois subíamos. Houve um episódio logo no início de um novinho, um aspirante muito novo, muito breoso ainda, achou lá um dia que nunca viu preso com cama. e aí mandou tirar todas as camas do alojamento. Se não, nunca vi preso com cama. A cama é sem cama. Então, ficamos um dia. No outro dia, o major soube, que comandava o... reclamou do tenente e mandou retornar as camas lá no alojamento. E a gente passava o tempo conversando, durante quase o tempo todo conversando, de vez em quando um ficava meio perturbado, a gente ia junto a conversar, bater um papo, dizia, ah, daqui a pouco a gente está saindo, não vai demorar tanto tempo, não é possível. Eu não diria que houve, por exemplo, naquele primeiro momento, no 19 BC, e eu digo que isso é muito foi por conta do comandante do quartel, do major que comandava o quartel, que era uma pessoa correta no que ele tinha no regulamento dele. ele não permitiu hora nenhuma espancamento lá. Pelo menos lá, não. Se tiraram de lá para... Porque às vezes tiravam de um quartel para outro e levavam para um lugar que você não sabia onde era. Aí, muitos depois disso, nos contaram que tiveram cenas de espancamento, pelo menos, no mínimo, uma rabofetada para dizer alguma coisa. Eu disso aí não posso, de fato, me queixar. Mas era, de qualquer maneira, uma situação extremamente difícil. Isso passou por algum tempo. Nós ficamos distraindo lá, o que é, uns... mais de três meses. Uns quatro meses, pelo menos, lá para sair. Aí, pouco a pouco, nós fomos sendo chamados do quartel general para poder fazer, enfim, o depoimento, o que fosse. Alguns voltavam e outros demoravam um pouco e retornavam. Mandavam pegar de novo. Foi o meu caso. Eu já... eu tinha saído, voltei, e na segunda vez, eu resolvi que não ia mais. Então, quando eu saí da segunda vez, eu peguei o bonde para São Paulo, eu tinha parede de São Paulo, e fui embora para São Paulo, e eu falei, não vou voltar mais. Vou esperar agora em casa. O que vai acontecer? Em casa, em São Paulo. Ninguém sabia que eu estava lá. Somendo a minha família. Eu não me queixo de tortura psicológica, assim, se eu te levar para um lugar, começava a fingir que estava batendo, gritando, tudo, para poder criar o clima. Eu não posso me queixar de ter apanhado, mas alguns tomaram que tentaram enfrentar, levaram umas bofetadas lá dentro. do que eu vi naquele momento, foi isso. Quando eu fui solto, porque tinha também aquele período de dias, tantos dias, sem culpa formada, nada, tem que soltar. Soltaram. E eu, evidentemente, não fiquei mais lá. Peguei o bonde e fui embora para São Paulo, e fiquei lá em São Paulo até o outro ano. só voltei quando soube que, já acomodou, já não tem praticamente ninguém lá, está todo mundo... Mas não foi... Eu não posso me queixar, talvez por causa do comandante do batalhão, que era uma pessoa... Eu diria que era um militar correto, o comandante do batalhão. lá, não... O que mais que eu posso dizer ali? Segurar um pouco alguns companheiros que uns aguentam mais do que outros. Então, a gente segura um pouco, dá um pouco de ajuda ali, psicológica, para ele. Não, que nada, daqui a pouco a gente vai sair, isso não é... Ninguém aqui matou ninguém, ninguém fez nada. Então, logo, logo nós vamos sair daqui. E um ia segurando o outro. Mas, pelo sim, pelo não, depois da segunda saída que eu voltei, aí eu saí e fiquei fora quase um ano. Quase um ano. Me lembro que depois eu pedi para um colega meu, José Milton, uma procuração para ele me matricular de novo lá na engenharia. E ele foi lá com a procuração, me matriculou na Politécnica que o diretor é o doutor Hiltner, que era um homem duro, mas era um homem correto, doutor Hiltner, que era o diretor. E ele disse, não, aqui não consta nada que ele não pode ser matriculado. Ele tem, ele vai ser matriculado. E me matriculei. Matriculei e aí fui fazendo o curso como pude, tentando recuperar um pouco os anos que tinha perdido. E em 67 eu acabei me formando. 67 eu já tinha perdido três anos de curso para eu ter saído em 64. E daí eu fui trabalhar. comecei a fazer obras, pequenas obras de construção e logo em seguida eu ingressei na Odebrecht, que teve também a coragem de contratar um ex-preso político. Eu fui contratado, o doutor Norberto me chamou, me ligou ao meu pai, disse, olha, quero saber do que você fez para trás, eu quero que você faça daqui para frente. Você agora é engenheiro da empresa, tudo bem. Fiquei alguns anos na empresa, depois acabei também saindo da Odebrecht porque eu era um engenheiro meio muito mais político do que engenheiro. Mas eu não posso me queixar por exemplo de... A não ser do interrogatório que sempre é uma coisa na coerção um tenta desviar do outro para poder ver se um joga contra o outro. Mas fora isso eu pessoalmente não tive não tive nenhuma eu diria apanhar lá dentro não, eu não tive. Alguns se queixaram que tiveram. Depois que nós saímos ainda houve uma tentativa de se fazer retornar. Eu sei porque eu fui eu fui pegar Bayard porque se pegarem Bayard ele está liquidado. Aí eu saí peguei Bayard lá na agronomia e fomos embora. Ele ficou também um tempo fora depois voltou. Pouco a pouco nós fomos voltando. Eu voltei para a escola e acabei sendo ainda orador da turma que também foi uma surpresa porque a turma não era tão à esquerda assim. Mas houve um enfim não foi um rompimento mas duas correntes e eu ganhei a oratória e fui o orador da turma. Eu sei que eu fiz um discurso pelo sim pelo não acabada a solenidade dos cumprimentos eu entreguei à minha namorada que hoje é minha mulher o discurso. Se pegarem o discurso não vão achar comigo. E ela já saiu deu alguém alguma parenta lá daí eu fui trabalhar não tive nenhum contratempo fora isso o tempo tranquilo foi lá fazer obras pela empresa e retornar à vida normal. Claro que no início a gente estranha logo que sai você fica olhando para tudo quanto é esquina se alguém está falando você fica querendo ver se está ouvindo às vezes pensa que é com você não tem nada que vem com você mas você fica ali pensando que estão falando de você ou de é eu diria que dentro daquele quadro ali claro que eu soube que por exemplo no barbalho teve coisas muito piores porque isso dependia muito também do comandante do quartel o barbalho teve isso teve em alguns lugares houve houve coisas muito pior bem piores mas muito muito piores ali lá onde eu fiquei não e depois eu fui trabalhar fui enfim realizar meu trabalho como engenheiro durante esse tempo depois não me me chamaram uma vez uma vez acho que me chamaram para eu ir lá para fazer um não sei se era era alguma coisa que não tinha assinado um depoimento um negócio eu li eu posso ler não pode posso eu li problema se nem o depoimento não eles tinham uma gradação por exemplo Baiardi era muito visado porque estava em agronomia estava em Cruz das Almas lá em Cruz das Almas era um centro muito forte então Baiardi era muito visado tanto que eu passei para pegar ele para pegar ele lá e sair com ele vamos embora e se lhe pegar você dá ali cuidado mas o não é não é um um período agradável realmente não é é um período que você fica olhando para todo mundo desconfia de todo mundo não quer falar na frente das pessoas porque não sabe se eu estou falando ele vai dizer alguém ele pode estar aqui para querer pescar alguma coisa você fica sempre desconfiado durante algum tempo você fica um pouco traumatizado porque você tem que ficar quase sem falar você tem receio de dizer qualquer coisa porque se eu dizer qualquer coisa aí pode me incriminar então você fica meio quieto mesmo depois você vai se recuperando eu digo eu acabei sendo até orador de turma no final da do período eu tinha entrado na turma que não era minha eu só fui dessa turma da última turma no último ano foi que eu consegui ir comendo as matérias e chegar lá no último ano eu saí e fui orador da turma sendo apenas um ano na turma mas não foi um ali para foi muito muito doído eu acho para as famílias também muito mais minha minha mãe nunca foi me ver não teve não teve coragem de ver meu pai mas ela nunca foi tinha uma tia minha que ia para me ver como é que está eu digo não mas sempre a pergunta era a mesma então eu digo não comigo até agora apanhar até agora não e depois pouco a pouco foi claro que também como em todos os lugares vai havendo você começa a conhecer as pessoas então às vezes tem um aspirante racine racine que gostava de bater papo com a gente você estava lá bater papo sobre um bocado de coisa jogar a conversa fora acho que ele não tinha ninguém lá para conversar no quartel ia conversar com a gente você estava lá ia conversar com a gente eu não posso dizer que foi uma coisa agradável evidentemente que não é mas poderia ser eu acho em alguns outros lugares foi muito pior do que a gente soube depois em outros quartéis foi muito pior dependia muito do comandante do quartel e tinha mais também tinha um o que comandava o geral que era um coronel já bem de boa patente lá ele era uma pessoa muito calma muito calma muito quieta eu nunca vi ele dar um grito esse esse que era o que comandava digamos o inquérito pelo menos comigo ele e com outros que estavam comigo na cela nós trocamos essas ideias até para saber como é como é que faz bota três camisa bota polover por dentro para ver se amacia quando bate depois você fica vai começando a se descontrair um pouco é muito desagradável mas aconteceu agora depois de sair nós seguimos a vida seguimos a vida eu era da Juque na época nós estávamos um pouco depois quase não saímos da Juque mas passamos para um outro estágio que foi já a ação popular que já era uma coisa bem mais política a Juque não era a Juque era um pouco política mas era muito mais da igreja já a ação popular não aí era um era um movimento que nós todos quase todos que estávamos na Juque ingressamos na ação popular é mais que eu poderia dizer não não senti eu não senti hora nenhuma disposição do dos militares que estavam no quartel salvo um que foi o que nós resolvemos jogar a carga toda em cima dele salvo um que esse era realmente de maus mofs mas os outros eram nem mesmo neutro estavam ali cumprindo também o dever dele o que eles achavam o que era estavam cumprindo o dever dele não tenho sobre isso queixas não e tinha um também um um condutor de inquérito esqueço o nome dele que também era muito tranquilo dizia ó não pense bem antes do que você vai dizer para ver se é isso mesmo você pense não não se precipite é era não esse era era realmente era 64 não foi o outro foi muito pior depois depois foi terrível tanto que aí eu fui embora para São Paulo e fiquei um tempão fora só voltei quando vi que estava tudo já tranquilo para mim mas na o pior era você você pegou na hora ali pegou na hora ali você tem que sair de baixo depois eles vão triando também entre eles quem é que eles vão pegar esses aí não tem nada pode deixar para lá e os que vieram depois aí já foi em 68 não foi? 69 aí o negócio recrudeceu para valer aí recrudeceu para valer e aí se soube que tinha gente muita gente que desapareceu que nunca mais apareceu no primeiro momento era um pessoal eu diria até destrenado eles eram milicos mesmo militares não tinham nenhum treinamento daquilo depois deve ter vindo a turma treinada e a turma treinada foi quem foi quem barbarizou depois foi a turma treinada aí desapareceu gente sumiu gente morreu gente foi depois isso foi aí de quando de 69 em diante foi que veio a turma treinada porque a primeira turma era de gente que fazia serviço normal do quartel não tinha nem experiência de inquirir ninguém nada um ou outro podia ter agora essa turma que veio depois essa daí foi brava mas aí eu já estava formado já estava esse grupo da residência foi o mesmo não eu não fui da residência não aí tinha gente da residência tinha gente que foi pegada em casa como eu e outros aí foram aí veio de todo lugar mas eu não posso dizer claro que você tirar a cama de noite para deixar dormir no chão vazio esse tipo de coisa assim agora chegar lá para bater nesse primeiro momento não porque como eu disse também dependia muito do comandante do do quartel se o comandante do quartel tivesse concluído comando ele não faz mas aí eles foram escolhendo depois os que fariam e aí começaram a abrir a partir foi aí já foi 69 né 69 em diante o negócio aí voltou violento aí voltou violento é foi aí foi aí foi aí foi violento aí podia tudo podia fazer tudo lá dentro o que mais que eu poderia dizer da da época eu não eu não eu não passei realmente a a pior fase a fase inicial ainda foi uma fase que nem ele sabia exatamente o que estava fazendo também tinha isso depois eles foram nesse período treinados e depois de treinados aí o negócio desapareceu gente morreu gente mataram gente aí não acho que a ufiba não não teve nenhuma ingerência nisso foi o que o que houve de 69 pra frente que negócio ficou muito pior mas aí os que estavam no início já estavam já estavam saindo já tinham ido embora muitos já foram já tinham se mandado do estado eu já estava formado já estava basicamente isso aí perguntas levo a vantagem de você ser protagonista de livro meu então já lhe ouvi já perguntei muitas vezes mas creio que era importante na sua sua fala uma pergunta e uma consideração você teve uma participação no movimento estudantil teve uma participação na universidade teve uma participação na juque e participou do congresso aqui de fundação da ap também e tem alguns nomes e nomes eu quero dizer de fundadores e tal homens e mulheres e tudo aqui no congresso ou reunião que houve aqui de fundação da ap e naturalmente você tinha concepções ideias sobre a luta naquele momento no brasil antes de 64 como estamos tratando o seu período é esse daí então gostaria muito que você falasse um pouco disso desse não do período da cadeia que você já falou dessa prisão mas o que que era o antes o que que era o seu envolvimento até a sua perspectiva de luta o que foi aquele período para você e a sua ligação política propriamente dita com a organização tanto a juque quanto com a AP a AP foi uma decorrência da juque a hierarquia da igreja começou a querer mandar muito na área da da juque e então depois se passou a trabalhar com a AP criou-se a AP a AP já não tinha essa interferência tão grande mais da igreja já não tinha isso aconteceu e foi se ampliando isso cada vez mais se se afastando a tal ponto que muitos deixaram até de ser da juque só ficaram na AP uma boa parte ficou na AP e já não ia mais a reuniões da juque como é que chamaram os termos que a gente tinha lá que reunia durante três dias no retiro mas era era mais ou menos no fundo quase as mesmas pessoas o pessoal da AP tinha muita relação porque vinha da juque uma boa parte veio da juque eu diria qual era o principal nome da AP da AP aqui na Bahia aqui na Bahia tinha Mário Nascimento que era da da direção da AP tinha Izinha mas Izinha era mais juque do que do que a AP tinha Estela 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 quem é quem mais ali da Schmidt 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 já veio depois porque Schmidt também era bem mais novo é mas acho que ele participa desse congresso também de fundação segundo o que ele me disse não não tenho mas tinha 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 mais gente que se despeçou e que eu não ouvi mais Mário na direção tinha muitas na direção Suzana Marcilino esses eram mais até Juque nós saímos um pouco continuou Juque mas nós fizemos a AP para escapar um pouco da hierarquia da igreja porque ali tinha a igreja em cima então a ideia foi a gente fica na Juque mas a gente faz uma outra coisa faz a ação popular e era uma organização nacional a AP não era só uma decisão e a Juque também porque a Juque tem em todos os estados JAC JEC JUC JIC JOC então tinha essa parte e tinha paralelamente a AP pouco a pouco a gente ia migrando mais para a AP alguns não não queriam ir queriam ficar lá na parte mais religiosa mesmo na Juque e outros migravam mais para a AP mas quando você caiu eles lhe acusavam formalmente de pertencer a AP não quando você foi preso quando eu fui preso não eles não não a gente fazia um pouco também o jogo eu sou da Juque porque com a Juque ainda tinha uma capazinha não essa é a pessoa eu sou da Juque e era realmente era mas era de lá e quando você ia lá uma reunião no domingo na igreja na Juque a gente tinha reuniões fora de noite quase sempre ali em Santa Teres atrás do quartel general imagine era ali aquele convento ali exatamente ali era ali que a gente reunia e o padre José Luiz sabia Zezão que andava naquela motocicleta gente boa também padre José ele era bom também e tinha tinha um outro taludo Vieira também que era bom tinha tinha uns padres que juntavam com a gente mesmo pra até pra ajudar a catequizar junto com você lá estavam no mesmo momento e na mesma circunstância Pedral Milton Santos Chico Pinto não foi mesmo nesse período Chico Pinto estava sozinho Pedral acho que também estava sozinho Milton 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 Santos também estava eles ficaram no xadrez o Vladimir Pomar ficou aqui preso também ou seguiu direto pra São Paulo Vladimir Vladimir ele caiu em Iaçu ele ficou aqui agora aonde ficou lá no 19BC não não me lembro dele lá não de lá não lembro não foi lá pra pra lá foi não foi pro Monte Serrar foi pro Monte Serrar foi pro Monte Serrar porque eles dividiram um pouco e aí pouco a pouco de vez em quando soltava um aí pensava todo mundo pensava ele que acessou aí era um saia um saia um e a gente ficando e saia de rapaz e tá ficando russo porque no final ficaram poucos então eles nos colocaram no xadrez até um pouco melhor o Major ele deu que comandar se eu botar vocês no xadrez nos oficiais que aí já tinha uma cama melhor não eram todo mundo junto eram camas de de beliche mas de seis do quarto aí já tinha o banho ali junto foi melhorando um pouco eu acho que até eles mesmo começaram a ficar receosos de qualquer coisa depois e aí maneiraram e o nem todos tem o mesmo esse mesmo tacão ali em cima tem pessoal que convive bem melhor não foi tão eu gostaria de saber na politécnica como era o ambiente da politécnica em termos da política no diretório os professores a ação dos professores tinha algum professor que apoiava vocês tinha alguém que atuava no sentido de tinha por exemplo o Maci e o Schwab era bom isso aí o Alceu era duro muito duro agora era sério o Alceu não perseguia não mas era Hernandes Sobral bom era bom professor camarada pra gente quem mais rapaz relôzinho rolando relôzinho relôzinho quem mais tinha mais deixa eu ver tinha Pedro Tavares mas Pedro Tavares só vivia pra fazer piada Pedro Tavares era piada o tempo todo Magno Valente Magno Magno muito bom professor agora duro na nota viu duro mas muito bom professor Magno Valente era mais ali eu fui aluno do Leopoldo Amaral imagina eu já estou velho fui aluno de Leopoldo Amaral e essa turma toda de Aron do In essa turma toda da Politécnica também Jorginho 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 mataram Jorginho mataram como era o movimento estudantil na UF mataram mataram Jorginho não tem nenhuma dúzia mataram não foi descoberto o corpo dele mataram Jorginho o DCE era um pouco mais formal era uma coisa menor e um pouco mais formal porque o DCE é ligado à universidade a UEB não era ligada à universidade era uma entidade à parte a UEB eu fui presidente da UEB do DCE eu fui segundo secretário do DCE e fui presidente da UEB e fui depois já foi do outro congresso que logo depois se dissolveu que foi o da o de Serra que eu cedi a presidência para ele para ficar no ano seguinte não teve o ano seguinte fiz um péssimo acerto com o Serra o Serra me convenceu que era o último ano dele ela estava no segundo ano porque ele tinha ficado no segundo ano umas três vezes no segundo ano então eu digo tá bom então você vai agora e eu vou depois está fechado está fechado tudo bem não teve no meio do caminho o Serra me telefonou de noite e disse se mande eu já saí daqui do prédio da UNE já estou invadindo já invadiram a UNE se mande porque se pegar no aceso ninguém sabe o que pode acontecer depois é depois e aí nós nos mandamos eu saí foi que eu fui pegar para pegar a Bayard e o rapaz se pegarem em Bayard que Bayard era violento se pegarem em Bayard eles matam aí eu digo vamos passar por Cruz das Alves entramos lá pegamos Bayard e ele disse vou pegar roupa nenhuma rapaz entra no carro e vamos embora e saí mas foi preso aqui também não foi? Bayard ficou eu fiquei IDP e depois ele aqui porque eu saí eu saí e voltei foi essa embaixada também no Uruguai no Uruguai foi que encontrou o alvo escórdia e agronomia mas os estudantes de engenharia também faziam de vez em quando ia junto juntava eles relataram que encontraram o Waldo Pires no Uruguai mas foi o caso de Manuel Castro quem? foi o primeiro de Manuel Manuel né o maior que encontrou foi o Morrís Bandeira né lá agora no final ficou um negócio até o Morrís Bandeira disse aí que asilo era só para a liderança se ele voltasse para cá para ele não desse nada segundo o Barat não mas no fim quando ficaram poucos aí ficaram num compartimento eram oito doze éramos doze aí já estava mais tranquilo mas no no início é isso é estranho é claro ser preso não é bom em nenhuma circunstância e não é dessa pior ainda mas agora eu não depois que eu saí também eu passei uma temporada fora quando eu voltei já voltei com a coisa mais amena eles já estavam conseguindo descobrir quem era de Juque quem era de AP quem enfim o que eles consideravam perigoso eles tinham uma cisma muito grande no restaurante universitário ali era para eles ali era o foco de tudo era lá no restaurante universitário houve algum movimento de professores da universidade no sentido de atender vocês e interferir nessa questão da prisão da universidade da reitoria ou da escola etc em relação não da escola não não nem agravou nem defendê na dele agora da universidade deixa eu ver aqui na universidade não que eu me lembro também não que tinha feito alguns professores pediram alguma coisa não não nem dos políticos não nem dos políticos não aí você tinha mas os políticos também tinham um medo danado então alguns falavam e outros não ficavam quietos ou falavam só em reunião muito fechada não não se abriam muito não porque estava todo mundo com medo eu sei que quando eles me liberaram pelo sim pelo não eu fui embora para São Paulo e fiquei lá uns seis meses esperando o que ia acontecer eu tive lendo as atas da escola no período logo no início do golpe e houve uma manifestação da congregação da escola a favor do golpe quem foi o mentor do segundo que está na ata foi o Luís Lisboa era o Luís Lisboa queria ser do Luís Lisboa que ele está na ata é o Luís Lisboa que é o Luís Lisboa depois que eu fui o Luís Lisboa filho que foi um professor mas o Luís Lisboa foi prefeito de Salvador e tudo mais isso bem antes mas o Carabinhão ele era da escola e segundo consta na ata ele queria ser o proprietor da moção e alguns professores da Politécnica se colocaram contra essa moção principalmente na ata dentre esses professores estavam Laranjeiras Sim, Laranjeiras sempre Laranjeiras sempre tinha sem voto acho que era um ou dois sem voto depois passou a ter voto não sei se tem hoje ainda isso mas o Laranjeiras era muito ligado com com a gente Hernandes Sobral também era muito ligado conversava muito com a gente tinha uns professores e tinha outros mais duros para o seu mal dava uma bondinha boa tarde depois até que ele se civilizou um pouco mas quando ficou menor a turma toda não saiu pelo sim pelo não fui embora não fico não já saí voltei de novo a terceira vez aí já é burrice aí não volto não vou embora eu só voltei quase um ano depois alguém quer mais só perguntas ou seja eu a primeira eu fiquei um mês depois eu saí fiz a bobagem de ficar aí me pegaram de novo de novo eu fiquei mais cinco meses na segunda vez fiquei lá e o pessoal saído e disse que era o meu pior saia um saia outro e o rapaz está ficando russo todo mundo está saindo estamos aqui não estamos saindo mas não eu não também na segunda eu digo na segunda não me pega mais quando saí eu fui embora e fiquei quase um ano fora ainda me matriculei e lembro que foi Zé Milton que eu dei uma procuração Zé Milton Gordo Zé ele foi e me matriculou eu estava em São Paulo eu disse olha a barra está limpa pode vir aí eu voltei e concluí eu faltava dois anos de curso eu já tinha feito cinco ainda faltavam dois porque eu tinha ficado eu ficava em tudo quanto era matéria eu passava em uma duas para poder seguir para ficar mais tempo na escola ela tinha de uma maneira geral os professores não eram não eram carrasco isso aí eles eram mais ou menos tranquilos um ou outro entende era mais duro gostava de perraçar mas de uma maneira geral o meu pior episódio foi a tirar das câmaras nunca vi nunca vi preso com cama tira a cama de todo mundo na escola tem uma algumas pessoas afirmam que alunos da escola queriam fazer o CPUR e chegaram a entrar na escola chegaram a voar lá como centro do CPUR no sentido de denunciar colegas etc não porque eu já fiz eu fiz o CPUR e fui desligado eu já tinha feito eram eram dois anos nas férias eu fiz a primeira quando eu voltei logo que voltei da segunda teve uma manifestação na rua eu falei no comício e aí pau expulso do CPUR e voltei eu que já estava era para ser o que? era o segundo tenente que saía aí eu saí como soldado raso porque eu não completei o segundo ano voltei mas me deram o certificado de tempo que eu servi e pronto mas eu que mais que eu posso mais lembrar disso aí a gente até que se comportava direito não criava muito caso claro que tinha um ou outro tinha um aspirante que era muito camarada a gente fez logo amizade com ele tinha um outro que era completamente enquadrado mas era correto não perseguia nada o que tem que ser o revelamento é aqui é aqui pronto mas sempre tem um ou outro que quer ser o o Ferrabras e aí é bom eu quero agradecer bastante aqui a presença de Galdense né Sérgio Galdense e nós vamos dar oportunidade a esses depoimentos na próxima sessão da CID 18 já tem os nomes por enquanto só o Roberto Arruda só o né Roberto Arruda será anunciado no próximo mês esse evento aqui está sendo filmado e transmitido pela TV UFA e convidando a todos para acompanhar sempre esses depoimentos inclusive o próprio o próprio Sérgio que sua contribuição foi importante aqui mas pode a interação com os outros palestrantes pode melhorar sempre ser mais importante ainda bom agradeço a presença de todos e vai encerrar essa sessão Aplausos Aplausos O que é isso?